Tarkov Arena de tão ruim é bom, tô viciado né, ele vai fazer uns dois dias e nesse vídeo eu vim trazer um pouquinho do que eu achei do jogo, mano Porque é o seguinte, o mapa é totalmente desproporcional, as classes são desbalanceadas, as armas são esquisitas, a conexão tem hora que ela tá ótima, tem hora que ela tá uma porcaria Você passa raiva, toma tiro do nada, morre, o servidor tá instável, mano, é uma loucura E esse conjuntinho de coisas faz Tarkov Arena ser bom Pra você que não tá ligado, Escape from Tarkov é um jogo de extração, você entra no mapa, você faz objetivos e você sai Ele é ultra realista, ultra realista daquele jeito, mas ele é muito, muito, muito baseado na realidade mesmo Então, pô, você tem que cuidar de sangramento se você tomar um tiro, você não pode pular de muito alto, você tem uma progressão bem lenta no game Então, tudo isso faz parte do Escape from Tarkov Aí eles lançaram esse jogo separado que é o Tarkov Arena Então, ele tem toda essa ideia de realismo, de dificuldade, de armas que não funcionam tão bem, de desbalanceamento Porque, assim, se você encontrar um cara com uma armadura e um capacete, uma arma forte, você não tem a menor chance contra ele Você pode dar 500 tiros no cara que ele não morre Então, eles fizeram desse jeito, eles pegaram essa forma e trouxeram pra esse jogo E, cara, eu tô me divertindo demais jogando Arena, tá? O que acontece? Ele realmente é muito punitivo, principalmente pro iniciante e pro novo jogador, tá? Então, em breve, eu vou trazer algumas dicas pra vocês do game Se vocês quiserem também, se vocês deixarem bastante like aí, comentarem Falando, ah, Patife, até eu viajar de final do ano dá pra eu trazer um vídeo de dicas Porque eu já sei o guia básico, eu acho que o guia básico eu vou trazer de qualquer maneira Mas, enfim, tem apenas 5 mapas, por enquanto Os mapas, tem um mapa que é gigantesco e tem um mapa que é muito pequeno A interface, extremamente confusa, né? E vocês estão vendo, especificamente, enquanto eu falo aqui, a minha última partida Porque eu brilhei, eu mandei um 8 barra 0 Eu tô orgulhosíssimo, eu não morri nenhuma e eu matei todas Foi incrível Ah, não, eu morri a primeiro round É, eu morri o primeiro round, porque o primeiro round eu não vi que a arma tava no modo single fire Aí eu morri no primeiro round Em todos os outros rounds, nos outros rounds eu matei todo mundo e não morri Então foi 8 barra 0, foi 8 barra 1 Pô, que vacila, hein? Fiquei triste agora, mas tudo bem Então, de jeito, foi uma boa partida nesse mapa, que é um mapa fechadinho Que é um mapa de shopping Esse mapa aí é o que a galera mais tá jogando, é o que você mais encontra a partida, tá? E é daquele jeito, o jogo tem um esquema de progressão muito esquisito, mano E o começo ele é muito punitivo, porque eu achei todas as classes iniciantes muito fracas, mano E você tem que jogar com elas pra fazer o upgrade Então, eu tô aqui falando com vocês, eu tô mostrando aí algumas ceninhas da gameplay que foram bem legais Mas isso é a partida Agora, vamos vir pra cá A gente vai vir aqui pra tela do jogo Eu vou até colocar o somzinho aqui pra rolar agora E eu vou mostrar algumas coisas da funcionalidade do jogo Depois a gente volta pra aquela partida lá, tá? Então, pra começo de conversa, mano Quando você for jogar o seu jogo A primeira coisa que ele vai te fazer é escolher um personagem baseado em rating, né? Ou seja, na sua categoria Então você vai escolher um personagem de acordo com o seu rank Que é esse aqui, ó O ARP é o Arena Reputation Points Ou pontos de reputação na arena Então você escolhe o seu personagem E no meu ele começou liberando esse aqui, cara E todos os personagens dessa linha são horríveis E eu falei, cara, até eu chegar no nível Mercenário Que é de 2 mil ARP Eu tô lascado Vai demorar muito pra eu ter uns caras decentes Aqui em cima tem um cara bom Que é o fã, né? E ele já é da primeira classe ali Ele tem uma R5 e tal Um equipamentinho decente Mas se vocês prestarem bem atenção Vocês também vão perceber Que eles têm um preço embaixo, né? E esse preço é o que você tem que pagar Pra jogar com aquele personagem dentro do dinheiro do jogo, né? Eu comecei com 1 milhão e 200 Eu não sei qual é a minha versão do jogo Se ela vai ser diferente da sua Mas enfim Então você começa com 1 milhão e 200 rublos E você tem que comprar esse personagem No começo do mapa Se você perde, você perde aquele dinheiro Se você ganha, você dobra esse dinheiro Então é meio que um joguinho de apostas Em troco de você ter algumas vantagens Aí, alguns equipamentos decentes, né? Você pode ver detalhes desse personagem, né? Então, por exemplo, o que ele tá levando aqui O óculos escuro, a Glock Esse personagem é realmente bem bom aqui Mas a minha dica é Não use os personagens daqui Pelo menos foi aí que eu me achei, tá? Aqui em cima, no canto superior aqui, né? Eu vou até mudar minha câmera de lugar aqui Como vocês podem ver ali Tem as basezinhas aqui dos personagens, né? Então, o rating é isso Você vai liberando os personagens Conforme você vai subindo no seu ranking Mas, aqui eles têm a seção dos personagens Você pode escolher o personagem daqui E conforme você joga uma partida com esse personagem Você ganha XP E vai liberar outros personagens melhores e mais caros Então, o que eu daria de dica é Jogue neste lado aqui, tá? Escolhe um desses personagens Dá um olhadinho no equipamento deles Procura alguém que tem colete E uma arma que você goste de jogar Eu joguei com o guarda Eu achei interessante Já esse outro malucão aqui Eu não sei se eu jogo A galera tem uma galera arregaçando de 12 também Pistolinha Então, no começo Essa é uma boa hora Pra você começar a pegar esses personagens, tá? Tô jogando bastante com CQB Eu liberei esse Raider aqui Vocês podem ver que é um personagem Que eu já tô usando bastante ali E tô conseguindo pegar umas boas kills Pelo menos em mapas menores, né? Tem também, por exemplo, aqui A parte do Scout, né? Que são os personagens Como que eles falam? Ah, é High Risk, né? Então, personagens de grande risco Porque eles colocam todos eles Com munições de perfuração de armadura, tá? Então, as munições desses personagens aqui Tendem a perfurar armadura Ele vem com fone Mas ele vem pouquíssimo protegido, né? Então, ele morre fácil São personagens também Caso você esteja entrando tarde no jogo Vale a pena pegar eles Porque eles vão ter boas munições E pouca defesa, né? Então, pelo menos você vai conseguir Pegar umas kills, né? E o Marksman Que vai evoluindo para os snipers Eu tô treinando de coruja aqui, né? De owl E aí você pode ver que eu já tô avançando aqui Mas é muito ruim essa arma dele Talvez eu comece a treinar um pouquinho aqui De chepuchilo Pra ver se eu consigo já abrir logo O Craxman Que já vai me ajudar A ter umas boas partidas early game De sniper, né? E você pode ver que existe Uma árvore de personagens, né? Então, pra você liberar todos os personagens Você vai ter que ir jogando Conforme a árvore de personagens, né? Então, não adianta você Ah, não, vou jogar só com esse boneco pra sempre Não, você tem que ir liberando Então, ó Você vê que a experiência sai dividida Toda a experiência do coruja Sai dividida pra esses dois Aí daqui eu já vou ter que escolher um lado Se eu vou pegar essa árvore da direita Ou se eu vou manter a árvore da esquerda aqui Com o cowboy, com o sentry, com o eco E o ponto todo é que no final Você vai ter sempre umas classes Que vão evoluir um pouquinho mais, né? Mas pelo que eu vi Acabam que são classes que tem Mano, tipo, por exemplo Isso aqui eu não consigo entender Por que eu jogaria de Samael É um personagem legal Ah, ele tem uma sniper Uma dose Ele é bem completo Ok, faz sentido Então, mano Tem bastante coisa pra você ir liberando, tá? Outra coisa que eu poderia falar Na hora de você buscar a sua partida Então você vai clicar aqui em Arena Battle Você vai clicar em Ranked, né? E aí você vai ter esses dois modos Eu tô jogando só o Team Deathmatch Só o TDM, né? Então você clica no TDM Você consegue marcar o mapa Que você quer buscar ou não Eu recomendo você buscar todos Todos os mapas são legais De suas maneiras Mas fique de olho Porque dependendo do mapa Que você cair Vale a pena você jogar Com uma classe Então, por exemplo Salmil Vale super a pena você jogar Com um personagem de sniper, tá? Por outro lado Se você, por exemplo Cair nesse que eu tava jogando Aí no vídeo No Equator Aí vale personagens mais curtos, tá? Então, realmente Eu tô gostando de jogar o TDM Eu acho que funciona Pra mim um pouquinho melhor Aí você vai dar Next Ele vai procurar Olha, já achou, velho Que doideira Já achou uma partidinha aqui Então vamos fazer A gente já caiu aqui Ele vai aparecer o mapa Então caímos no Bowl Esse Bowl é um mapa Bem versátil Porque vocês vão ver, né? Eu vou jogar uma partidinha Então aqui ao vivo Mas é mais legal, né? Então vocês já viram Uma partida minha Que deu muito certo Agora a gente vai jogar Uma que talvez dê errado E eu já também mostro Um pouquinho do começo Da partida, né? Enfim Espero que vocês tenham gostado Já desse vídeo Deixa o like se você gostou E se inscreve Se você tá aí com a gente Eu vou cortar aqui Porque a busca demora, né? Então você meio que tem Que ficar de olho aqui Porque às vezes, mano Por exemplo, essa partida Completou Mas se uma pessoa recusa O início da partida Aí ele vai achar Outra partida Tem que dar accept de novo, tá? Então fica de olho no barulhinho Ele sempre vai fazer Mas agora ele vai começar a partida Então a gente já volta Voltamos E aquilo que eu falei Então conforme você vai liberando Os personagens Eles vão aparecendo aqui, né? Então você vai ver Que scout, como eu não joguei Tem poucos, né? Eu vou jogar com o meu rider É o personagem que eu mais me encontrei Até agora E por que eu tô realmente Começando essa partida aqui? Porque eu acho que tem Algumas coisas bem legais Pra mostrar pra vocês Porque o personagem Não só é sobre a arma E a armadura dele Mas também sobre as coisas Que ele tem na mochila Então aqui a gente tem Por exemplo Esse 3B Que é um estimulante De... É um injetor de estimulante E a gente tem ibuprofeno E você pode ver, mano Que ali, ó Ele dura 280 segundos Esse E o estimulante também Ele tem uma duração alta E o primeiro round É... Aliás Os rounds São muito curtinhos, cara Os rounds são divididos Em três etapas, né? Então o primeiro é mata-mata Depois você tem 20 minutos 20 segundos Pra dominar a bandeira E você tem Que depois É... E depois entra a equipe Que extermina todo mundo Tipo, entra uma galera Armada até os dentes O meu time é azul Sempre tem que ficar de olho Nisso também Porque o jogo não tem Contornos, né? Então eu tenho que procurar Os caras com a faixinha Minha arma começa no single Mas eu acabei de colocá-la No full alto aqui Então, partiu pra cima Vamos ver se a gente consegue Fazer uma graça Eu não sei me movimentar Muito bem nesse mapa Ainda não Mas conforme eu tô jogando Em loop Eu tô começando a pegar As manhas deles Aqui normalmente Já tem o primeiro conflito Tem um sniper na torre Me lasquei Tinha um sniper na torre Provavelmente foi ele Que me matou, né? Foi, ó Eu vi esse cara na torre Aí, ó Tinha que ter chegado Mirado nele, né? Eu conseguia matar ele Mas é bom que isso aqui Eu já consegui mostrar Pelo menos um roundzinho Pra vocês De como é Então você começa se tunando E como eu falei, mano É muito curtinho Só tem mais 40 segundos de round Ah, vocês nem estão vendo Deixa eu mudar a câmera Pro outro lado de novo Só tem agora Mais 35 segundos de round Se os 35 segundos acabar Normalmente é o tempo Pro round rolar Aí já rola 20 segundos De conquistar a bandeira Então vocês viram que, mano O meu buff é de 240 segundos, né? Isso dá 4 minutos praticamente Então os seus buffs Os seus itens de buff no começo São muito importantes Então fica de olho neles também Não era pra ser um vídeo de dicas Mas já acabou virando Porque eu acho que Não tem como apresentar esse jogo Sem falar do básico As meras partidas São muito sofridas nesse game Cara, são muito sofridas mesmo Então é muito legal Agora que eu comecei A finalmente engatar Você pode ver, mano Morri, a gente fica esperando, né? Mesmo o spec não é dos melhores e tal Ó os dois Ó os dois O próprio time se tirando Mas deu bom Ó, 40 segundos agora Aliás, é 40 segundos Mais 45 pra dominar a bandeira, ó Isso depende do mapa Talvez Não tenho certeza Porque eu tive a impressão De ser menos tempo, né? Tem umas bandeiras no mapa Ela vai fumaçar Que nem as saídas Escolhidas do Tarkov, né? E aí você tem que dominar Uma dessas bandeiras E quando você domina Uma dessas bandeiras O seu time ganha a rodada, né? Ganha quem fizer 5 pontos primeiro, né? Então é melhor de 7 Quando é assim Quem fizer 5 pontos primeiro Acho que é melhor de 7, né? Porque aí pode ficar 4 a 4 Melhor de 9 É melhor de 9 ou melhor de 7? Quando você tem que fazer 5 Pra ganhar melhor de 9, pô É óbvio que é melhor de 9 Então é melhor de 9 A partir inteira, ó 5, 4, 3 O placar não tem HUD, tá? O HUD são só esses painéis Pelo cenário E agora já rolou a invasão Então nesse exato momento Tá rolando a invasão Os NPC Ah, apesar que ele tá pegando o objetivo, ó 5, 4, 3 Ganhamos Ganhamos por causa do objetivo Mas, ó Ele já matou um NPC Porque quando acaba os dois tempos Os NPCs entram Ah, o meu time ganhou por ganhar Por dominar a barreira Mas, mano, é isso Tipo, acabou o tempo Os NPCs entram, mano E eles passam varrendo tudo E dá pra matar os NPCs Se você mata os NPCs Aí no final vem um gás E mata todo mundo Você precisa estar curado Mas, enfim Como vocês viram São muitos detalhes E como eu falei São muitos defeitos nesse jogo Ele tem muito efeito Ele me chuta Eu passo raiva Mas isso é um bom sinal É sinal de que eu tô me divertindo É, dá pra entender O que eu falei Enfim Acho que é isso Vocês entendem Quem entendeu, entendeu Né? Não sei quanto o jogo tá custando Eu só sei que eu recebi o acesso Por causa da minha versão do Tarkov E eu, honestamente Acho que vai ser um jogo aí Que, pelo menos Esse tempinho aí agora Vai dar uma bombada Porque é um FPS diferente Coisa que a gente não via Fazia um tempo, né? Vai azedar Você viu o susto que você toma, né? Eu tô sendo snipado Ai, cacete Ai, é grande Pesado Caraca É isso, mano Às vezes a gente tilta Como eu falei também É um mapa que eu ainda não peguei 100% da manha Eu dei 180 de dano Ele deu 91, né? E ele morreu logo em seguida Ai, é só, mano Por um quilinho Eu não devo ter matado esse cara Enfim Eu acho que deu Pra gente ter Uma noção do game, né? Eu ainda não sou muito bom Como vocês puderam ver aí Tem partidas incríveis Que nem essa Que eu estou fazendo questão agora De colocar mais um pedacinho Pra vocês assistirem Das minhas kills Mas é um jogo que Lentamente eu tô pegando O gosto aqui pela coisa Eu tô curtindo Ele é realmente diferente Às vezes você quer fazer Uma estratégia de ficar mais parado Funciona Você quer uma de ruxar Funciona Leitura de mapa Conhecimento é muito importante Então tem que aproveitar agora Que mesmo com bastante Conteúdo de personagens Ainda não tem muito mapa Pra aprender Então eu acho que Vai te ajudar bastante A gente começar a jogar Esse game agora Certo? Gostou do vídeo? Deixa o seu like Muito obrigado pelo carinho Nos vemos na próxima Bom fim de ano pra vocês, hein? Eu acho que eu vou tentar Produzir conteúdo aí Até a minha viagem Que é ali pro dia 28, 29 Depois a gente vai dar uma pausinha E depois eu volto Em janeiro Com uma novidade bem legal É isso Tamo junto Um beijo Pra terminar essa partida aqui Até a próxima Fui!